Música Se liga aí que eu tenho um convite muito especial pra você. Eu sou professora de arte da Escola Municipal Aleijadinho, que fica no distrito de Santo Antônio do Salto, aqui na cidade de Ouro Preto, e eu estou idealizando junto aos meus alunos um programa que se chama Papo Reto. O programa tem por objetivo ampliar o diálogo na escola e também um incentivo pela diversidade. Esse programa vai acontecer no formato de lives que serão transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook da escola. Vai acontecer agora nos dias 29, 30 e 31 de março. No dia 29 nós vamos bater um papo com a professora Maura de História, que vai falar um pouco pra gente sobre os direitos da mulher na sociedade e também na escola. No dia 30 nós vamos receber a Freda Morim e nós vamos falar sobre as confluências de gênero no ambiente escolar. E no dia 31 nós vamos conversar com a professora Luana Tolentino, que vai falar um pouco pra gente sobre o racismo na escola. Queria convidar vocês pra acompanhar o nosso projeto. Nós temos uma página no Instagram que se chama Papo Reto, vai aparecer aqui nessa telinha. Então, eu queria pedir pra vocês que nos incentivassem, acompanhassem o nosso projeto. Os alunos estão muito animados. É isso. Um beijo pra vocês e até o dia 29. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma